Salve galera, sejam bem-vindos, esse é o canal do Arteira Play, eu sou o Duarte e nós vamos conquistar mais um troféu no jogo MW Remaster Galera, acompanha a conquista, já fica a vontade para dar um play e se inscrever no canal Aproveita e já dá um play no joinha e dá um play e compartilhar o vídeo com seus amigos O nome do troféu que a gente vai conquistar é o Apple Master, Mestre das Armas E a especificação do troféu é o seguinte, nós precisamos matar pelo menos um inimigo com cada uma das armas portáteis, explosivos e lançadores Então galera, a gente vai seguir o passo a passo do vídeo e a gente vai conquistar esse troféu de uma forma bem rápida E tem um detalhe que eu quero passar para vocês, a gente faz as mortes, só que a gente não vai salvar isso aí A gente vai seguir a sequência do jogo um pouquinho para frente, vai fazer um save automático, que seria um ponto de verificação alcançado Aí depois a gente salva e sai para evitar que o troféu bugue Então a gente vai entrar em equipe dispensável E a gente vai usar as seguintes armas A gente vai usar a MP5 SD, o SP45 SD, a AK-47, a AK-74U, a Desert Eagli, a Mini Use e a pistola M9 Então aqui no começo do jogo, a gente já começa com a MP5 SD, a gente mata esses três inimigos A gente aperta o triângulo e agora a gente vai usar a USP45 SD A gente vai matar três inimigos na sequência Agora galera, é só a gente seguir em frente até a gente encontrar os próximos inimigos A gente vai matar eles e a gente vai começar a usar as armas dos inimigos Então a nossa próxima arma vai ser uma AK-47 A gente vai fazer o seguinte, eu vou tacar um flash aqui na frente Para cegar os caras Faz parte da sequência do jogo Então eu vou matar esse inimigo, já vou pegar a arma dele AK-47 Eu já mato o inimigo ali na frente Agora a gente segue normalmente E virando as direita A gente vai matar mais três inimigos E a nossa próxima arma É a AK-74U Bom galera, eu vou pegar a próxima arma AK-74U Atrás desses containers Vai ter um inimigo, a gente mata ele E a gente vai pegar a pistola Desert Ugly Então a gente troca pela pistola que a gente está usando A gente volta normalmente para a sequência do jogo A gente continua usando a AK-74U Aí na sequência a gente troca pela pistola Desert Ugly Eu vou tacar mais um flash aqui A gente começa a matar os inimigos com a pistola Bom galera, agora a nossa próxima arma Que a gente vai usar Vai ser a Mini Use Então eu vou continuar matando os inimigos A gente vai pegar a Mini Use desse inimigo A gente vai matar um cara que está aqui no chão Vou matar mais um na sequência A gente vai pegar a nossa próxima arma Que é a M9 É uma pistola Eu vou matar esse inimigo Só a gente dar sequência no jogo Tem um último inimigo aqui Eu vou matar ele Aí você pode matar com a Mini Use Ou pode matar com a M9 Tanto faz E nessa parte galera A gente já concluiu As armas dessa missão Então a gente pega o manuscrito A gente continua Um pouquinho para frente do jogo Até chegar nessa parte Quando a gente levantar Agora vai escrever na tela Ponto de verificação alcançada Esse é o save automático Agora a gente aperta o Optium A gente vai salvar E sair E a gente vai para a nossa próxima missão Que é a missão Blackout E aqui na missão Blackout As armas que a gente vai usar são as seguintes A gente é a M4A1 Swoop Mode A M21SD A Scorpion A MP5 sem silenciador E a Dragon 9 Então a gente entra na missão A gente vai usar a M4A1 Swoop Mode A gente vai atirar normalmente nos inimigos Agora a gente vai no nosso controle pad Que é o controle cruz Dar um toquinho para a esquerda Para a gente ativar a granadeira A gente vai matar dois inimigos Aqui dentro dessa casa E agora galera A gente vai pegar A nossa próxima arma Que é a Scorpion A gente vai seguir normalmente no jogo A gente vai encontrar uma casa ali na frente Aí tem dois inimigos A gente já vai matar eles Então eu vou matar esse inimigo Usando a Scorpion Agora eu vou trocar Pela Sniper M21 Vou matar esse inimigo Aí eu vou trocar essa Sniper Pela MP5 Eu vou pegar MP5 A gente vai continuar a sequência do jogo Normalmente Até a gente chegar Nesse ponto Que eu vou mostrar para vocês A gente chegar justamente nesse ponto Aqui a gente vai matar Mais alguns inimigos com a Scorpion Aí depois a gente vai usar Vou trocar a MP5 Agora eu vou usar a Sniper M21 Para matar mais um inimigo Bom, vou trocar pela M21 Que é a Sniper Aí eu já mato mais um inimigo Já finalizo Essa sequência Agora eu vou pegar de novo a Scorpion A gente vai continuar a sequência Para pegar nossa última arma Que vai ser a Dragon 9 A gente vai passar Para essa porta A gente vai encontrar Uma sequência de inimigos Ali na frente Galera, aqui a gente vai usar também A C4 E a gente vai usar a Claymore Que faz parte da conquista do troféu Então eu vou matar alguns inimigos Aí eu vou tacar uma granada Também faz parte da sequência Da conquista do troféu A gente já faz isso na campanha Mas a gente já está com uma granada Para garantir também Galera, eu vou mudar para a C4 Vou jogar uma C4 ali na frente Aí matei os inimigos Aí eu vou continuar a sequência Eu vou matar aquele cara ali na frente Aí vai ficar um cara próximo de mim Eu vou tacar um Flash E já vou colocar uma Claymore perto dele Então coloca a Claymore Matei esse inimigo Mas tem um outro lugar que dá para fazer Com um pouquinho mais de facilidade Eu vou mostrar para vocês depois Agora a nossa última arma Galera, que a gente vai pegar Vai ser Sniper Drago 9 Então a gente pega essa Sniper A gente vai matar pelo menos uns dois inimigos ali embaixo Essa parte é bem tranquila Porque daqui de cima a gente já tem visão total lá embaixo Então eu vou matar o primeiro inimigo Aí eu vou matar o outro na sequência Bom, matei três Agora galera, a gente continua no jogo Desce esse lance de corda E aqui embaixo Vai dar o ponto de verificação alcançado Que é o save automático A gente aperta o Options Sai da missão Coloca salvar e sair Agora a gente vai para a nossa próxima missão Que é a missão Charlie não surfa E a gente vai usar a seguinte arma A gente vai usar a M4A1 A W1200 A K74U Mas dessa vez ela tem granadeira E a gente vai usar a USP-45 sem silenciador Então a gente desce das cordas aqui A gente chega nessa porta É só esperar o aliado explodir essa porta Aí a gente vai usar essa arma M4A1 Aí a gente desce Mata os inimigos que estão aqui Nessa parte galera A gente já consegue colocar mais uma Claymore aqui na porta Aí a gente mata o inimigo Aí já vou colocar mais uma Agora a nossa próxima arma A gente vai pegar a AK-74U Mas com granadeira A gente vai para o outro lado E aqui eu vou pegar a pistola O SP-45 Só que essa aqui não tem silenciador Então a gente vai usar ela Aí eu vou matar um inimigo aqui na frente Eu já vou pegar mais um aqui do lado Galera a gente volta E aqui na mesa A gente vai pegar a shotgun W1200 Então a gente pega ela A gente vai matar um inimigo aqui na frente A gente troca Pela arma AK-74U A gente vai colocar No controle pad Para a esquerda Que é o controle cruz Para ativar a granadeira A gente vai atirar Esse inimigo Não tem problema se você não matar ele Mas você precisa acertar Depois é só dar uns tiros E matar ele A gente mata o próximo inimigo ali na frente É só a gente subir esse lance de escada E aqui vai dar ponto de verificação alcançado Novamente o save automático A gente vai apertar o botão options Vai salvar e sair Aí a nossa próxima missão É o Lamassal Aqui a gente vai usar Duas armas Que são A M203 M4-1 granadeira E a arma G3 Então essa sequência aqui é bem tranquila A gente primeiro vai pegar essa arma Que é a M203 M4-1 granadeira A gente vai matando alguns inimigos Com o time normal É só a gente fazer essa sequência galera É bem tranquila Aí a gente segue a sequência do jogo Descendo nessa parte Agora a gente vai procurar aqui no chão A arma G3 Ela fica aqui na frente Então a gente pega ela A gente já mata alguns inimigos Bom galera Eu vou matar mais alguns inimigos aqui E vou mudar novamente para a arma M203 M4-1 A gente vai usar o esquema de lança granadeira Aí eu vou usar essa arma Fica só para matar esses inimigos Que estão aqui na frente Só para a gente conseguir alcançar O ponto de verificação alcançado Bom galera Nessa parte Vai dar ponto de verificação alcançado Agora a gente aperta o botão Optimus É só a gente salvar e sair A nossa próxima missão é caçado É que nessa missão A gente vai usar as seguintes armas A M1911 A G36C E a M1014 Então a gente já começa com a pistola M1911 A gente vai pegar essa arma A G36C A gente dá sequência no jogo Até a gente chegar nessa porta A gente espera o Capitão Price abrir ela A gente já mata o inimigo com a pistola A gente muda para a G36C Já mata esse inimigo aqui na frente Ou de lá de trás A gente já vai perto daquele inimigo A gente já vai pegar a shotgun dele Que é a M1014 A gente pega essa shotgun E vai matar esse cara que está aqui atrás Desse barril Então já foi cumprido o critério aqui Agora vai dar ponto de verificação alcançado A gente aperta o botão Optimus A gente salva e sai Agora nossa próxima missão é o Warping Aqui nessa missão galera A gente vai usar duas armas A gente vai usar a M16A4 No padrão normal dela E vai usar a M16A4 com granadeira Então a gente tem que prestar atenção Porque a gente vai ter que usar essas duas armas Então a gente vai começar com a M16A4 Essa aqui também tem granadeira Então a gente mata alguns inimigos A gente dá alguns tiros aí De lança granadeira Agora a gente vai seguir a sequência do jogo Agora a gente vai procurar A arma M16A4 Galera Essa arma A gente só consegue pegar Depois que os inimigos matam os nossos aliados Quando eles matarem qualquer um dos soldados Que estão perto da gente Eles vão urpar essas armas pra gente Então elas ficam no chão Eu já vou pegar a primeira arma A M16A4 com granadeira Vocês podem prestar atenção Que em cima dela Ela tem uma parte reta E tem uns frisos nela Até tem umas entradas de respiração Aí eu vou usar ela com um tiro normal Aí é só a gente matar os inimigos E a gente já está contando pro troféu Depois a gente usa o sistema de granadeira dela Então essa arma que eu estou usando É a M16A4 com granadeira Galera Um pouquinho mais pra frente Nessa mesma reta que eu estou A gente vai conseguir encontrar Outro modelo de M16A4 Então já vou pegar ela Então se a gente prestar atenção Na parte de cima dela é arredondada E a outra A parte de cima dela é reta E tem alguns lugares que é pra respiração dela Então eu vou mudar pra M16A4 normal Aí eu vou matar alguns inimigos É só a gente manter essa sequência galera Bom, agora eu vou mudar novamente Pra outro modelo Da M16A4 Só que com granadeira Tem dois inimigos aqui na frente A gente vai ativar o sistema de granadeira É só colocar pra esquerda no controle pad Que é o controle cruz A gente acerta o inimigo E a sequência está finalizada Aqui galera A gente já pode salvar e sair Não precisa fazer ponto de verificação alcançado Porque os demais que a gente já fez Já estão valendo Pra conquista do troféu Então não tem condições de bugar A sequência que a gente está fazendo Porque a gente já fez tudo corretamente Então eu vou colocar salvar e sair E a nossa próxima missão galera É o camuflado E aqui em camuflado A gente vai usar a arma Stinger Somente essa arma Então a gente vai chegar nessa parte Aqui do lado esquerdo tem uma Stinger A gente pega ela A gente vai dar o nosso primeiro tiro no helicóptero Só que a gente não vai acertar Porque ele vai desviar os tiros com o sensor de calor A gente volta lá na casa Pega novamente outro Stinger Bom galera A gente derrubou esse helicóptero A gente cumpriu o critério da arma Agora a gente já deu o ponto de verificação alcançado A gente vai apertar o options Salvar e sair E a nossa próxima missão É um tiro e uma baixa Aqui a gente vai usar a arma calibre 50 Então nessa parte aqui todo mundo conhece É só a gente matar o Zakaev E a gente já consegue cumprir o critério Então galera Eu vou acertar ele Aí já deu o ponto de verificação alcançado A gente sai do jogo A gente vai apertar o botão options Aí salvar e sair Agora a nossa próxima missão Vai ser a missão calor E as armas que a gente vai usar aqui A M-21 Sem silenciador A M-249 Sal A RPD A RPG-7 A P-90 E a Javelin Então a gente vai entrar nessa capela A gente vai subir um lance de escada E aqui na parte de cima galera A gente já vai conseguir usar a Sniper A M-21 Ela não tem silenciador Então é só matar alguns inimigos Aí depois a gente vai usar a RPG-7 Bom galera É só a gente continuar a sequência do jogo Só vou matar alguns inimigos aqui Usando essa arma Essa minigun Aí eu vou usar essa minigun Praticamente é só pra gente manter A sequência da conquista Mas não vai Praticamente nem precisa usar essa arma Mas é só pra desencargo de consciência Então a gente segue a sequência A gente vai entrar naquela casa Logo ali na frente E aqui a gente vai acionar Alguma C4 Elas estão aqui nas janelas de dispositivo Então a gente aperta Explode Aí tem mais uma aqui Bom a gente finalizou essa sequência Agora a gente vai Pegar essa sequência que eu estou fazendo A gente vai lá no fundo da fazenda E aqui nessa parte galera A gente vai pegar a Javelin A gente vai destruir um tanque Bom vou destruir um tanque Usando essa Javelin Agora a gente vai pegar A RPD Agora só a gente matar alguns inimigos Usando a RPD Agora a gente vai usar A M249 Sal Só a gente matar alguns inimigos também E agora galera A gente vai pegar A nossa próxima arma Que é a P90 A gente pega a P90 A gente vai finalizar alguns inimigos Agora a gente vai seguir A sequência do jogo normal Até a gente chegar nesse helicóptero Aqui vai dar o ponto de verificação alcançado Aí a gente vai abrir a P90 Aí salvar e sair Aí a gente vai para a nossa próxima missão Os pecados do pai E nessa missão, galera, a gente vai usar a única arma, que é a R700, que é uma Sniper Então a gente mata os inimigos A gente está sequenciando o jogo Aí quando a gente chegar nessa parte, já vai dar a ponta de verificação alcançada A gente vai apertar o Optius A gente vai salvar e sair E agora a gente vai para a nossa última missão A missão fim de jogo Aqui a gente só vai usar uma arma A arma que a gente vai usar no fim de jogo A M64 Galera, a gente vai subir essa parte E ali na frente a gente vai encontrar um caminhão E desse caminhão vai descer um inimigo A gente vai matar ele E a gente vai pegar a arma dele, que é a M64 Essa é a última arma que a gente vai usar A gente vai matar alguns inimigos E a gente vai confirmar a conquista Com o troféu Master Weapon Mestre das Armas Galera, troféu confirmado E esse é o passo a passo que a gente vai fazer Para conquistar o troféu Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal Eu gostaria de pedir um favor para vocês Para que vocês continuem acompanhando o canal Para que vocês continuem acompanhando os vídeos Para que a gente possa fortalecer Não só as conquistas de troféus Mas também de platinas Galera, essa é a dica que fica do Duarteira Play Eu agradeço a todos desde já Fiquem com Deus Podem contar comigo E é nóis, sempre